Item 67, processo 48.500, 64.21, 2012 e 81. Recurso administrativo interposto pela Companhia Elétrica de Brasília, a SEB Distribuição C.A., em face do despacho 156 de 2013, emitido pela Supretendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, referente ao ressarcimento por danos elétricos causados em equipamentos eletroeletrônicos de propriedade do Sr. Heitor Leal Neto. Diretor-relator, Dr. André Pitoni, informe que há pedido de sustentação oral. Trata-se de um item do bloco, portanto, estamos diante de um pedido de destaque promovido pela parte. Em 15 de julho de 2011, a Sra. Lilian, esposa do Sr. Heitor, registrou reclamação junto à Ouvidoria da ANEL contra a SEB, requerendo ressarcimento por danos elétricos de seus equipamentos eletroeletrônicos. Trata-se aqui do telefone sem fio, geladeira, no-break, bomba e portão eletrônico. Em 9 de agosto de 2011, por meio da comunicação de Ouvidoria 61381-2011, a SMA recomendou à SEB que ressarcisse o consumidor pelos danos causados em seus equipamentos eletrônicos. Em 22 de agosto de 2011, a SEB manteve o indeferimento ao pleito do consumidor. Após executar as diligências necessárias, a SMA analisou o pleito do consumidor, examinou sua conformidade aos requisitos da Resolução Normativa 414 de 2010 e manifestou-se favoravelmente ao seu provimento parcial, com ressarcimento pelos danos causados na geladeira, conforme a nota técnica nº 4-2013. Em 23 de janeiro de 2013, a SMA exarou o despacho 156, no qual decidiu conhecer e dar provimento parcial à reclamação interposta pelo Sr. Heitor, determinar que a SEB efetue o ressarcimento pelos danos causados na geladeira do consumidor, eximir a SEB de ressarcimento o telefone sem fio por inexistência de nexo causal e eximir a SEB de ressarcimento o no-break, a bomba e o portão eletrônico, em virtude da intempestividade do pleito. Em 7 de fevereiro de 2013, a SEB interpôs recurso contra a decisão da SMA com pedido de efeito suspensivo, solicitando o indeferimento do pedido de ressarcimento dos danos causados em equipamentos elétricos do Sr. Heitor, pela inexistência de nexo de causalidade, dando por consequente provimento ao pleito do recurso. Mediante o despacho 603, o diretor-geral Daniel denegou o pedido de efeito suspensivo requerido pela SEB, por não entender constar presente o requisito do justo receio de prejuízo ou de difícil ou incerta reparação ensejador da suspensividade. No curso da instrução processual, foi emitido o parecer 265 da Procuradoria, examinando as razões de fato de direito apresentados pela recorrente. E por meio do despacho 36, de 21 de maio de 2013, a Comissão Técnica de Avaliação de Processos examinou os autos e encaminhou sua recomendação à diretoria da ANEL e ao relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Marcos Aurélio, representante da SEB. Boa tarde, senhores. A SEB entende que, nesse sentido, o refrigerador também deveria ser indeferido pela inexistência do nexo causal, uma vez que o motor elétrico, por si só, ele é imune a transiência de tensão, como no caso ocorrido. Sem contar que, no caso específico, o refrigerador possui um módulo de controle eletrônico, responsável pelo acionamento e controle do motor compressor. Esse módulo estaria, então, submetido ao mesmo transiência de tensão que o motor foi submetido, e, no entanto, o mesmo não sofreu nenhuma avaria. Analogamente aos outros equipamentos que foram indeferido e acatado pela ANEL, esse módulo funciona como uma fonte de alimentação, de forma análoga, mas, digamos assim, rude. E, nesse sentido, a fonte não teria sido danificada. Por isso, a SEB entende que atendeu os requisitos da 414, deixando claro que não há anexo causal entre a ocorrência e o dano relatado ao motor da geladeira. É só isso. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 265-2013, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão exarada pela SMA, que determinou o ressarcimento de dano causado ao equipamento elétrico do consumidor. Senhores diretores, eu apresento um voto baseado na instrução da Comissão Técnica. Eu não abordo aqui na fundamentação os pontos aqui, tecnicamente, para enfrentar o que eu vi da sustentação. Mas me causa um receio que, se diante do que foi colocado, de fato, for levado a cabo, nunca uma geladeira vai ser objeto de ressarcimento, porque sempre tem esse equipamento de proteção. Enquanto a Resolução 414 tem até um rito especial para o tratamento de geladeira, que é muito mais célebre de qualquer outro equipamento eletroeletrônico. Então, a Comissão Técnica de Avaliação de Processos analisou o recurso interposto e verificou a conformidade dos procedimentos adotados pela concessionária com os requisitos da Resolução Normativa nº 414, de 2010, tendo concluído, por consenso, ou seja, a comissão é composta por algumas áreas, a Procuradoria tem assento, a SMA tem assento, a SRC tem assento. São as três áreas que compõem essa comissão. Então, posso afirmar que duas áreas técnicas, mais a Procuradoria da ANEL, entendem por recomendar o conhecimento e o improvimento do recurso da SEB e o devido ressarcimento ao consumidor. As conclusões da referida comissão constam do anexo ao despacho 36 e merecem, a meu ver, serem acatadas. As análises foram efetuadas com observância dos dispositivos legais e regulamentares que regem a matéria, e aqui eu cito a Lei 9784, que regula o processo administrativo, bem como a Resolução da ANEL 414, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. A partir de tais argumentos, e do que consta do processo 48500-0064-21-2012-81, eu voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela SEB, manter a decisão exarada pela SMA, no sentido de determinar a SEB que efetue o ressarcimento pelos danos causados à geladeira do Sr. Heitor Leal Neto, nos termos do artigo 208 da Resolução Normativa 414, de 15 de setembro de 2010, voto por indeferir o pleito de ressarcimento do telefone sem fio, tendo em vista a inexistência do nexo de causalidade. Aqui, sim, é o argumento que o representante da porta da parte evoca para recomendar que seja indeferido o ressarcimento da geladeira, falta de nexo de causalidade. A comissão identificou que, no caso do ressarcimento do telefone sem fio, não encontra-se o nexo de causalidade. E, entretanto, no que diz respeito ao no-break, a bomba e o portão eletrônico, não foi feita a análise em função do pleito ser intempestivo. Mas, caso fosse intempestivo, sugere que havia sim nexo de causalidade também. E voto por determinar que essa decisão seja cumprida em 15 dias após sua publicação. E garanto que eu vou assinar hoje e encaminhar para o diretor-geral para que providencie a publicação do diário oficial. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a doutoria decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela SEB e distribuição S.A. Manter a decisão exarada pela SMA, no sentido de determinar que a SEB efetue o ressarcimento do sistema do voto relator. Próximo item. E se ad幹linal. I'm not going toに. I'm not going to.